Senhor presidente, seus vereadores, eu trago nesta tarde uma alegria muito grande na nossa comissão de defesa de violência contra as mulheres, vereador Caminha, vereador Adriano, hoje de manhã reunido. Vejam, senhores, que nós em fevereiro começamos esta comissão, vereador que preside os trabalhos, esta casa. Nós já conseguimos a abertura da sede, agora a licitação, vereador Marcos da Rosa, Vossa Excelência, que é o relator, a abertura da licitação na semana passada, a OML nós fizemos a visita lá no local, e nós fizemos requerimento em nome da comissão, e nós tínhamos até então somente dois peritos, senhores vereadores. E a partir de ontem, líder do governo, nós vamos ter seis peritos à disposição aqui na nossa cidade, doutor Roland, José Henrique, seu Leandro, doutor Jonas, Rafael e Rodrigo, e mais uma das grandes aberturas que nós conseguimos, o atendimento, que antes era das 13h até 19h, agora é das 10h até o meio-dia, e das 13h até 19h. Uma grande conquista, assim como também o aplicativo da Polícia Militar, que você pode fazer a denúncia, como eu já trouxe aqui na reunião anterior. Senhor presidente, também fiquei muito feliz participando no sábado da comunidade da Vila Itopava, Fala Comunidade, juntamente com o prefeito municipal, vários secretários, uma prestação de conta, e várias ações, e este vereador já se empenhou em várias delas, e eu fico muito feliz também com outros vereadores, quando juntamente com a intendência da Vila Itopava, nós conseguimos realizar a primeira edição, lá na Sociedade Serinho, um evento piloto que tem o objetivo de garantir a interação da prefeitura com a comunidade, além de apresentar a prestação de contas com a população, na oportunidade, inclusive, nós conseguimos então fazer o convênio com os Correios, nós que juntamente com outros vereadores estivemos lá em Brasília, como Brasília não sabe que Vila Itopava faz parte, o prefeito municipal, eleito governo, assumiu, inclusive vai colocar lá uma funcionária à disposição, também nós conseguimos fazer um convênio junto com o SEDASC, para que o GTA, a partir do ano que vem, possa também acontecer na Praça da Intendência, o serviço inicia no mês de fevereiro, a assinatura da chamada pública, aquilo que o Paulo falou, de antecipar para que o colono realmente possa, em duas edições, dentro do exercício 2020, vender a merenda escolar, e essa merenda, esse alimento, senhores vereadores, com certeza vai ter muito, mas muito mais utilidade do que você comprar de terceiros, e nós vamos valorizar também o nosso colono. Também assinamos aí a lei de minha autoria, que denomina Teorides Paga, o Praça Pública lá no distrito da Vila Itopava, lá no Ouro Verde, essa praça que está projetada para ser construída no terreno, ali no Ouro Verde, e a previsão é de entregar à comunidade essa praça, em junho de 2020. Muito bem, senhor presidente, estive sábado na Associação Sorir Baradal, um grande encerramento, onde tivemos aí várias atividades, uma deliciosa pastelada, brechó e brinquedos. Quero cumprimentar o César, também aí da Grupo Contabilidade, parceiraço, que também tem responsabilidade social à sua empresa, ele que tem o seu escritório de contabilidade, bem como também todos os que lá estiveram, parabenizando. Também estive na Noite Encantada, lá na Sociedade, 15 de novembro, agradecendo principalmente a Secretaria de Turismo, levando as atrações, aquilo que nós temos aqui no centro da cidade, no interior, mais próximo, onde mora a nossa gente, independente do cargo que exerce, com certeza a Banda Noel, mais uma vez, dando brilho especial, bem como as apresentações diversas que lá estivemos, o salão completamente lotado. Também estive ontem na formatura do EJA, onde anualmente, junto, mais uma vez, agradecer aqui a escola que nos convidou, bem como com o vereador Gilson e o líder do governo, participamos desse momento bem especial, também ali na Adelaide Stark. Também tive a oportunidade ontem, seu presidente, de entregar uma moção ao Centro Cultural 25 de julho, que teve seu encerramento de atividades, que com certeza representa muito a nossa cultura, nossa cidade. São 65 anos de existência deste clube, o qual rendo homenagem a todos aqueles que começaram essa linda história, bem como também estão continuando e parabenizando também o seu presidente, diretoria, e todos aqueles que fazem parte desta grande família. Sr. Presidente, só me consegue mais um minuto e meio? 30 segundos. Por conta da sessão extra que vai ter aí, por conta de uma homenagem que nós vamos ter às 19 horas, não vai dar para ser bondoso. 30 segundos, vereador. Só para encerrar, nós fizemos esse contato, era para ser na semana passada, em função do que aconteceu, a morte do estudante, nós tivemos nesta manhã, junto com quatro secretarias, mobilidade sustentável, projetos especiais, Paulo França, secretário de Trânsito e Transporte, Éder Barão, diretor de obras, Micael Maiocchio, Fernando Polese, também da Secretaria de Planejamento Urbano, e a PP e direção da Escola Louresita. Vários encaminhamentos foram feitos, emendas não foram, não podem ser aproveitadas, e com certeza o prefeito se mostrou realmente interessado para que realmente possamos ter em 2020 o início das obras, bem como também a sinalização que o Éder se prontificou para com a Rua Gustavo Zimmermann, como também na Walter Knesa. Obrigado, Sr. Presidente.